Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Afinal, me dói no peito Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Preciso de mais desatapar Preciso de mais desatapar Preciso de mais desatapar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar